A genética caiu na primeira fase da Unicamp 2023. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos ver uma questão que fala de heranças genéticas e também fala de biologia molecular, ou seja, o dogma central da biologia. No caso, transcrição e principalmente tradução. Bora para o enunciado? Questão 41 que caiu na prova Q e Z na primeira fase da Unicamp 2023. Cientistas desvendaram o mecanismo causador da síndrome de Pitt-Hopkins, uma disfunção neuropsiquiátrica que tem características do transtorno do espectro autista. A síndrome de Pitt-Hopkins tem como origem uma mutação do gene TCF4 e causa déficit cognitivo, atraso motor profundo, ausência de fala funcional e anomalias respiratórias. O genoma humano tem duas cópias de cada gene. Nós somos diploides, né? A síndrome de Pitt-Hopkins ocorre quando uma das cópias do TCF4 não funciona. Então apenas uma das cópias do gene não funcionando, a pessoa já apresenta essa síndrome que é raríssima. Os cientistas buscam alternativas para inserir uma terceira cópia ou fazer com que a única cópia funcional expresse mais proteínas para compensar a cópia defeituosa. Então vamos entender como é que essa síndrome do ponto de vista genético funciona. Lembrando, o ser humano é um ser diploide, 2N igual a 46 cromossomos. O que eu quero dizer com isso é que todas as nossas células apresentam 23 pares de cromossomos. Um cromossomo que veio do pai tem o parzinho de cromossomo que veio da mãe. No caso aqui, o enunciado não fala qual é o cromossomo. Mas eu dei uma pesquisadinha sobre essa síndrome que é rara e encontrei que lá no par de cromossomos 18 acontece essa mutação. Esse gene, não lembro exatamente qual é o braço do cromossomo que ele fica, mas vamos colocar aqui embaixo para ficar mais fácil ilustrar. Esse gene, Tcf4, existe no nosso genoma em pares. Tá bem? Assim como a maioria dos nossos genes. Eles estão em pares. Um veio da mãe, um veio do pai. Só que a síndrome surge quando um desses genes sofre mutação. Então, essa mutação vai afetar o DNA da pessoa. Porque mutação é alteração no DNA. Alterando o DNA, vamos entrar aqui na biologia molecular. Altera diretamente o RNA. No caso aqui, vamos colocar o mensageiro. Alterando o RNA mensageiro, altera diretamente a proteína. Lembrando que esse daqui é o dogma central da biologia que mostra pra gente que o DNA transcreve RNAs, três tipos, mensageiro, transportador e ribossômico que interagem em uma maquinaria proteica traduzindo ou seja, sintetizando proteínas a partir de aminoácidos. Então, é necessário que o código genético seja transcrito em RNA, nos códons do RNA pra depois, o ribossomo, que é a organela responsável lendo o RNA mensageiro consiga encaixar os aminoácidos na sequência correta da proteína. Então, o que é que está acontecendo aqui? Essa mutação do gene está alterando a produção da proteína. A quantidade de proteínas que está sendo produzida aqui não está sendo suficiente. Por isso que uma das soluções que os cientistas buscam é tentar inserir uma terceira cópia ou fazer com que aquela cópia funcional expresse mais proteínas. Está vendo aqui? Então, vamos ver o comando da questão. Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos é correto afirmar que a síndrome é causada em heterozigose, homozigose, heterozigose ou homozigose. Vamos trabalhar primeiro com esses dois termos heterozigose e homozigose. Na genética nós vamos pegar o exemplo das heranças autossômicas. Existem heranças que acontecem a partir de genes que não estão relacionados aos cromossomos sexuais. Então, se os genes não estão nos cromossomos sexuais no X e no Y essas heranças vão ser chamadas de autossômicas porque os genes estão nos genes autossômicos. exemplo, o cromossomo 18 é um cromossomo autossômico porque o sexual é o par 23 o X e o Y, lembra? Beleza. São dois grupos de heranças. A herança recessiva que nós vamos usar como exemplo aqui o albinismo é um exemplo muito comum O albinismo se dá pela falta de produção de melanina na nossa pele Então, as pessoas que são albinas que são afetadas são asinho, asinho recebeu um gene asinho da mãe e um gene asinho do pai por isso são afetados com o albinismo Percebe que a herança recessiva se manifesta apenas em homozigose Tem que ter dois genes excessivos E o outro tipo de herança autossômica é a dominante E eu vou usar como exemplo a polidactilia que é uma herança que se dá nos dedos das mãos por exemplo A pessoa nasce com mais de cinco dedos nas mãos ou nos pés Então, é uma alteração no número de dedos Sendo essa herança dominante a pessoa Pesão, pesão ou Pesão, pezinho Ou seja, tendo apenas um alelo dominante um gene dominante é afetado Percebe a diferença? Aqui na herança dominante Aqui na herança dominante O indivíduo heterozigoto que apresenta apenas um gene e pesão já é afetado Da mesma forma que aqui o organismo que apresenta a mutação em apenas um dos alelos TCF4 apresenta a mutação apresenta a síndrome de Pete Hopkins Ou seja é afetado Então nós estamos falando aqui de uma herança dominante que pode se manifestar em homozigose mas também se manifesta em heterozigose Então o mais correto aqui nas alternativas é a gente eliminar aquelas que falam que a síndrome é causada em homozigose Porque nós temos apenas um gene se manifestando Tá bem? Então no caso é heterozigose Mas heterozigose letra A ou letra C? É a letra A nossa resposta Olha o que ela diz Heterozigose quando um dos alelos do gene TCF4 não produz proteína funcional devido às alterações nas bases nitrogenadas que modificam a proteína traduzida O que ele quis dizer aqui foi quando um dos alelos aqui que o professor já tinha destacado em amarelinho um dos alelos buga toda essa proteína aqui produzida porque afeta as bases nitrogenadas do DNA que consequentemente afetam os códons do RNA mensageiro e vão afetar a sequência de aminoácidos aqui na proteína Tá bem? Nessa tradução aqui Ok? Calma aí que ainda não acabou Vamos ver por que a letra C está errada Porque ela também fala de heterozigose mas ela diz assim heterozigose quando uma das cromátides do gene TCF4 não produz proteína funcional devido à mutação da cromatina que modifica a proteína traduzida Olha só cromátide O que é cromátide? O pessoal confunde bastante esses termos Pensa em um cromossomo duplicado Que é aquele cromossomo que está se preparando para a divisão celular Então nós temos aqui um cromossomo com uma cromátide sendo dividida em dois braços e a outra com uma cromátide dividida em dois braços O que eu quero dizer com isso é que o DNA que está aqui nessa cromátide da esquerda é idêntico ao DNA que está nessa cromátide da direita Percebeu o que são cromátides? Os cromátides só aparecem nos cromossomos duplicados Essas cromátides são chamadas de irmãs Tá bem? As cromátides irmãs surgem no cromossomo duplicado E se esse cromossomo está duplicado ele vai ser usado na divisão celular e não na transcrição seguida de tradução para a formação de proteínas Não tem nada a ver cromátides do gene O gene o que é? É um pedaço do DNA um fragmento do DNA capaz de ser transcrito em RNA mensageiro para depois ser traduzido em uma proteína e no caso aqui o problema é na funcionalidade da proteína porque aconteceu a mutação então consequentemente essa proteína está sendo produzida com defeito Curtiu a aula? Compartilha com um amigo Deixa aquele joinha bacana para ajudar Confere se é inscrito se não for inscrito se inscreva e ative o sininho da notificação Se liga no canal que na semana que vem tem mais aula Beleza? Vou ficando por aqui Beijos e abraços Fui!